Olá, pessoal. Tônio Rodrigues, Além da Notícia. Em suas redes sociais, o senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, anunciou que conseguiu as 27 assinaturas que são necessárias para que ele apresente um requerimento à mesa diretora do Senado, no sentido de convidar e não convocar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para explicar, justificar, as medidas que vem tomando em relação ao caso Daniel Silveira e em relação ao chamado inquérito das fake news, ou inquérito do fim do mundo. O senador e seus pares, são 27 assinadores que assinam esse documento, consideram que as medidas de Alexandre de Moraes são arbitrárias, são exageradas. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro. Eu estou aqui a poucos metros do plenário do Senado Federal, onde, na próxima terça-feira, nós vamos tentar votar o requerimento que nós já conseguimos as assinaturas, para ouvir o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre esse inquérito, onde a vítima é a mesma que julga, é a mesma que manda prender. Inclusive, a PGR, lá atrás, já tinha até pedido o arquivamento. Eu quero agradecer a você pela mobilização, que é muito importante. Se tem uma coisa que eu aprendi aqui em três anos e poucos meses de mandato, é que o político respeita um povo organizado, que sabe se manifestar de forma respeitosa e pacífica. E você tem sido fundamental. De acordo com especialistas do mundo jurídico, as ações do ministro Alexandre de Moraes são consideradas irregulares em vários sentidos. O primeiro deles é o próprio inquérito, que foi instituído pelo Supremo Tribunal Federal, sem qualquer tipo de denúncia por parte do Ministério Público Federal, sem um inquérito prévio por parte da Polícia Federal, e que não está previsto na lei brasileira. Nesse caso, o inquérito só poderia ser instituído pelo Supremo se o crime tivesse sido praticado nas dependências do Supremo. Na verdade, se o suposto crime tivesse sido praticado nas dependências do Supremo. A outra questão observada pelos juristas é o tempo indeterminado. O inquérito já dura três anos e até hoje não encontrou absolutamente nenhuma prova contra os supostos autores dos supostos delitos. Tudo suposto. A outra questão é o flagrante perpétuo, porque um deputado federal só poderia ser preso em flagrante delito. Não foi o caso do deputado Daniel Silveira. E para que ele fosse preso, o ministro criou essa figura do flagrante, perpétuo do flagrante por tempo indeterminado, uma coisa grotesca, uma coisa horrenda, de acordo com os juristas. Mais um detalhe. O sequestro e multa. Ele mandou sequestrar o dinheiro na conta do parlamentar e mandou multá-lo em 15 mil reais por dia de desobediência, caso não colocasse a abjeta coleira eletrônica. O senador Girão fez, no seu pronunciamento nas redes sociais, um apelo aos eleitores brasileiros para que sensibilizem os senadores dos seus estados a votar favoravelmente a esse requerimento, que vai ser apresentado agora, na terça-feira, dia 5. Mas eu vejo aí vários problemas. Antes, vamos ouvir o que diz o senador Girão. Mas a gente precisa continuar nessa toada, de forma firme, até a próxima terça-feira, para que tenhamos mais apoio de senadores. Então, o senador do seu estado, entra em contato com ele, via rede social, como for, pedindo o apoio dele para esse nosso requerimento. E aí, também, ao presidente do Senado, para que ele possa pautar na próxima terça-feira. Eu acho que é o mínimo que o Senado pode fazer nesse momento. É uma prerrogativa nossa constitucional. E, como já vieram outros ministros aqui de Estado, o ministro Paulo Guedes, o ministro Adamares, o ministro Queiroga, Por que não, ministro do Supremo, já que a gente sabatinou, vi explicar aos senadores sobre esse inquérito? Então, peço o seu apoio, a sua mobilização, até a última hora, para que o Senado possa cumprir o seu papel. Não é favor, é dever. Deus abençoe a você, sua família e muita paz. Mas eu vejo aí vários problemas. Um deles, o requerimento tem que ser pautado pela presidência do Senado. Rodrigo Pacheco não tem demonstrado nenhuma vontade em cumprir a lei. E não foi o que ele disse, quando foi candidato à presidência do Senado, recebendo, inclusive, o apoio do presidente Jair Bolsonaro, dos senadores que são leais ao governo do presidente Bolsonaro, quando disse que não teria nenhum problema em pautar qualquer tipo de matéria, mesmo estas que são consideradas sensíveis no Senado, em relação ao impeachment, o provável impeachment de ministros do Supremo. A outra observação que eu faço é que o próprio plenário, não se sabe se o plenário terá capacidade para absorver e para votar essa medida. Exatamente porque o que se diz é que a maioria dos senadores tem rabo preso com o Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar. O fato é que ele conseguiu as assinaturas, vai apresentar o requerimento nesta terça-feira, ele está fundamentando hoje o requerimento e apresenta nesta terça-feira, esperando que ele seja votado e aprovado. Eu fico por aqui, mas a gente volta a qualquer momento aqui no canal. Quero agradecer aos 55 mil inscritos e às mais de 4,5 milhões de visualizações do nosso canal. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Obrigado.